Oi gente linda, bem vindas a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha Como vocês me pediram, ó, estou aqui ó, na Pernambucana Não consegui vir antes do Natal, mas vamos fazer um achadinho góis de Natal aqui, tá bom meninas? Essa é a Pernambucana do Nova América Se você é novo, não tá chegando por aí, gosta desse tipo de conteúdo Já deixa seu likezinho, se inscreve no canal se gostar e compartilha com pelo menos uma amiga Vem comigo Olha gente, os achadinhos que a gente gosta, ali cuida a partir de R$ 29,99 Eu vou ter que narrar algumas partes porque aqui a música é muito alta Essa arara aqui, olha, tem essas blusinhas de R$ 9,99 Tem também de R$ 19,99 Precinho bom Tem várias opções aqui Olha a do Mickey, que graça Essa do Mickey tá R$ 19,99 Olha, aqui tem umas promoções de tênis, olha o preço De R$ 79,90 por R$ 19,99 Tem por R$ 29,99 Precinho bom Aqui tem esses jogos de cama 4 peças R$ 49,90 Casal e de microfibra As estampas, cada uma mais linda que a outra Olha Olha A franha-vulsa aqui tá R$ 13,00 Lançou com elástico solteiro R$ 30,00 E edredom infantil R$ 120,00 Olha, aqui tem colcha de solteiro R$ 100,00 Tem essa de casal R$ 180,00 Essa R$ 160,00 Essa é Queen Tem essa aqui, olha R$ 130,00 De Petwork São três peças A colcha e os dois porta-travesseiros Olha, jogo de cama infantil R$ 50,00 Duas peças Aí tem, olha Do Homem-Aranha Do Hulk A colcha infantil Tá R$ 70,00 Né? Do Mickey Tem essa manta com capuz Olha, do Hulk Que lindo R$ 60,00 Tem essa aqui também Tem também essa manta casal aqui O carneirinho do Mickey Essa tá R$ 170,00 E essa aqui tá R$ 120,00 Essa aqui tá R$ 130,00 R$ 30,00 Porta-travesseiro R$ 30,00 E o roupão R$ 120,00 E aqui tem essas toalhas de banho De personagem R$ 26,00 Mickey Ok Ventilador, olha O turbo da Britânia Tá R$ 230,00 Aqui E o da Arno Ultra Silence Tá R$ 279,90 Um preço bom Eu dou um de casal da Harry Potter De R$ 170,00 Tá por R$ 130,00 E o jogo de cama Tá R$ 100,00 De R$ 100,00 Tá por R$ 90,00 Do Harry Potter Vamos lá em cima Ver cama, mesa e banho A música tá alta Eu vou passando aí Pra vocês olharem os preços Tá bom? Vou deixar uma musiquinha Olha que lindo Esse pano de copa De grid Só não achei o preço Essas canecas lindas R$ 40,00 Aí tem rose gold E tem dourado Esse love dá R$ 60,00 Lindo, né? Mini cachepô Olha esses corações O maior tá R$ 30,00 Que lindinhos E tem os menorzinhos Olha aqui Vamos ver o preço R$ 15,90 A toalha de roxa Da Bud Mayer Tá R$ 20,00 E a de banho R$ 40,00 Olha E olha que estão Põe lindas Olha essa caminha Que graça Tá lindo esse edredom, né? Vou ver o preço E já digo pra vocês Aí aqui também Olha Tem esse jogo de calma De microfibra Que é R$ 39,90 E está por R$ 35,99 Casal E são essas estampas Essas diferenças de preço É solteiro Casal E queen Esse aqui são lençol De malha Três peças De casal Duas peças De solteiro Olha que lindo esse Essa estampa aqui Também está muito linda De malha R$ 50,00 É casal Três peças As estampas São todas lindas Meninas Olha esse aqui Esse aqui É R$ 70,00 É casal O lençol É todo branquinho E as fronhas De bolinha preta Que tem Nessa sacolinha E tem Essas outras Estampas Olha Esses são Os de quatro peças Que nós já vimos Lá embaixo E tem outras opções De cores Aqui Tem também Esses jogos De cama Casal São mais caros R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 4 peças R$ 160,00 R$ 180,00 Esse edredom Aqui está R$ 219,00 R$ 199,00 Olha que lindo Esse é tamanho King De perregal R$ 180,00 Fio R$ 210,00 Tem também Esse que é 100% Algodão R$ 90,00 Olha que lindo As cores Esse jogo Aqui É de solteiro De R$ 40,00 Ele está Por R$ 36,00 Três peças Quem me pediu Para ver Lençal de elástico Olha Esse aqui está O kit E está mais barato R$ 36,00 De R$ 39,90 Está por R$ 36,00 Jogo de cama Solteiro R$ 150,00 Fios Microfibra Três peças E aí tem Essas estampas Olha esse De casal De R$ 49,90 Está por R$ 39,90 Está um preço bom Quatro peças Olha só O de elástico De cobrir As duas fronhas Tem essa estampa Aqui também Olha Cada uma Mais linda Que a outra Gente E o precinho Melhor ainda Olha Tem ele aqui Bom Olha meninas E essas mantas De microfibra Casal Olha De R$ 50,00 Está por R$ 40,00 E essas cores Lindas Essa daqui Olha É o conjunto A coxa Queen Com os dois Porta-travesseiro R$ 150,00 Tem também Os porta-travesseiro R$ 20,00 Que gracinha Essa aqui Está R$ 100,00 São duas peças Essa é solteira Vem o porta-travesseiro E a coxa E a coxa E o King Está R$ 180,00 Gente Olha Essa aqui Que coisa linda Esse aqui Está R$ 160,00 Todo branquinho Está vendo É uma coxa R$ 230,00 Por R$ 270,00 E os dois Porta-travesseiro R$ 50,00 Por R$ 70,00 Olha Tem também Essa coxa Aqui R$ 149,90 Olha Que linda Três peças Também Vem a coxa E os dois Porta-travesseiros Olha Aqui também Tem promoção Nessa linha Santista Prata Ele é casal R$ 150,00 Fiz 100% Algodão Está R$ 120,00 Esse é um jogo Com quatro peças Está meninas Tem seu preço Mas também Tem seu valor Ele é 100% Algodão E o de solteiro Está R$ 100,00 Três peças O lençol de cobrir O de elástico E a fronha Esse é todo branquinho E tem os estampados Tem esse aqui Da Santista Royal Esse aqui também É 100% Algodão Para colchões Até 30 centímetros Está R$ 100,00 Esse jogo Com quatro peças Casal E essa estampa Está linda Tem outras aqui Muitas outras Tem também Para tamanho Queen R$ 130,00 Olha essa estampa Que linda Olha que linda Essa estampa Meninas Esse está R$ 100,00 Também É 100% Algodão Tem de arabesco São várias estampas Aqui Cada uma mais linda Que a outra Fica até difícil De escolher E aqui também Tem as fronhas Só que é 100% Algodão R$ 30,00 Cada uma Aqui tem só O lençol De solteiro De algodão R$ 46,00 Antialérgico É só o lençol Tá E o casal Deixa eu ver O preço do casal Casal está R$ 56,00 Esses são 100% Algodão Esse é de malha Aí aqui também Tem esse lençol Alvulso Casal R$ 30,00 De microfibra Tem essas estampas Aqui E o solteiro R$ 150,00 Estou aqui Macio Olha o protetor De travesseiro Tá R$ 25,00 Aqui Pra proteger O seu Travesseiro É da Lumière Saia Pra box É Solteiro Tá R$ 40,00 E a Queen R$ 50,00 Olha essa R$ 50,00 Essa poxa Essa daqui É casal Deixa eu ver A medida De R$ 1,90 Por R$ 2,10 R$ 150,00 Fios E a microfibra Essa estampa Tá linda Tem várias outras Aqui Olha Essa aqui É bem parecida Com o lençol Que nós vimos ali Aqui Aqui também tem Edredom Casal pop De R$ 50,00 Tá por R$ 40,00 E olha Tem todas Essas estampas Aqui Cada uma Mais linda Que a outra Capas de almofada Tem essas lisas De R$ 30,00 Tem de R$ 26,00 Essas estampadas Uma promoção Das almofadas Cheias De R$ 60,00 Tá por R$ 50,00 Que são essas aqui Olha que linda Essa aqui também Tá muito linda Difícil de você Ver a qual Não está linda Tem essa aqui Também Olha R$ 20,00 De R$ 30,00 Tá por R$ 20,00 Bonita Essa estampa Tem A cortina Pra varão Aqui De R$ 2,80 Pra R$ 80,00 De R$ 80,00 Dá por R$ 60,00 Tem essa aqui Que tá R$ 180,00 Essa é Pra varão Até 2 metros É da coleção Corta-luz Tem essa cor também Essa tá R$ 130,00 Essa de R$ 2,60 Por R$ 2,30 Toalha de mesa Retangular Olha De R$ 36,00 Tá por R$ 30,00 Olha Todas essas cores aqui R$ 1,40 Por R$ 2,10 Tem umas aqui Olha A partir de R$ 26,00 R$ 1,40 Por R$ 1,40 Que graça Esse avental Pano de prato De copa Aqui tá a partir De R$ 5,00 E tem esses A partir de R$ 8,00 Olha Que graça Isso aqui É uma luva Com pano de copa R$ 22,00 Lindinho, né? Tem outras estampas Aqui também Isso aqui É o avental Vamos ver o preço Do avental R$ 35,90 O avental Tem outras cores Também Olha Aqui também Tem um festival De toalhas De ruas R$ 13,00 E a de banho R$ 26,00 Que são essas aqui Tão lindas Estampas Essas daqui Tá Dezoito A de rosto E trinta e seis A de banho Olha as cores Que lindas Olha Aqui tem toalha de praia R$ 40,00 E tem essas Toalha canga, né? Que fala R$ 70,00 E também tem esse conjunto A 3 e 1 da Britânia R$ 300,00 R$ 339,90 Por R$ 300,00 Olha Vem o espremidor A bateleira E o liquidificador Tem também Essa linha É em vermelho Olha que lindo O vermelho Tá R$ 359,99 E olha que lindo Esse aqui É um azul Azul Tiffany, né? Esse tá R$ 339,90 No preço normal Mas tá lindo Esse trio Tem essa batedeira Planetária R$ 400,00 Olha que linda Essa branca Tá muito linda, né? Essa aqui Tá R$ 439,00 Olha essa panela elétrica Da Eletrolux R$ 120,00 Panela de arroz, né? Tem essa comum Da Britânia R$ 130,00 E essa enorme Aqui da Britânia Também R$ 180,00 Mas ela é bem grande Pra você ver a diferença Olha Aqui também tem Umas mantas Pra safar R$ 50,00 R$ 140,00 Por R$ 1,20 Olha essa marrom Tem pretinha Também Azul marinho Tão lindas, né? Tem essa cura Aqui também É o algodão cru, né? Tem também Essas almofadas R$ 40,00 Tem essas cortinas Da Santista Também R$ 100,00 Ela é Dois painéis De R$ 1,40 Por R$ 1,80 Tem essa aqui De varão De R$ 2,80 Por R$ 1,80 R$ 60,00 Tem a rústica De R$ 3,60 Por R$ 2,50 Tá R$ 130,00 E essa aqui Até R$ 2,60 Também Olha Aqui também Tem essa De R$ 150,00 Tá por R$ 140,00 A Belchior R$ 2,60 Por R$ 1,80 Que linda Tem branca Tem cinza Esse establetinho Daqui A parte De R$ 25,00 E tem várias cores Aqui Olha essa passadeira Que linda Meninas Eu vou ver Se eu consigo Ver o preço Olha Essa com rosê Como tá muito linda Olha meninas Essa aqui A passadeira Tá R$ 59,99 R$ 60,00 E a medida Dela É R$ 57,00 Por R$ 1,80 Aqui também Tem essa churrasqueira Elétrica Olha R$ 180,00 Tem essa aqui De R$ 160,00 Aspirador Power Da Eletrolux Tá R$ 370,00 Aqui Agora Vende Esses Eletroportáteis E o bom É que você Também pode Fazer a sua Compra online E retirar Na loja Vou deixar Passando aí Os precinhos Ventiladores Olha Aqui tem protetor Para sofá R$ 130,00 De dois E três Lugares Já vem os dois E tem essas duas cores Olha E tem assim Capa de malha R$ 60,00 Esse aqui É para três lugares E só tem vermelha Os travesseiros De R$ 40,00 Tá por R$ 30,00 Da Lumière Tem esses daqui Da Ortovão Também R$ 30,00 Olha Tem essas toalhas De banho estampado R$ 30,00 Tá vendo Tem essas aqui Mescla Banho mescla R$ 33,00 A de rosto R$ 9,00 E a de banho R$ 18,00 E são essas cores Aqui também tem Esse roupão R$ 100,00 R$ 100,00 Adulto Tem de R$ 90,00 Várias cores E modelos Olha que gracinha Essa necessária de olhinhos R$ 30,00 Essa aqui Olha De R$ 20,00 Olha o precinho Dessas sapatilhas Da moleca A partir de R$ 20,00 A partir de R$ 20,00 Tem vários modelos De R$ 20,00 De R$ 30,00 E olha que graça Olha que graça Olha o precinho dessa Havaiana, R$ 20,00, de R$ 35,00 por R$ 20,00, tem vários preços aqui, tem de R$ 18,00, R$ 33,00, tem essa aqui, R$ 9,99, Aqui tem um stand dos produtos da Jequiti, e tem 20% de desconto na compra de qualquer produto aqui. Então foi isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente viu aqui, beijos, tchau tchau!